Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos com ótimas notícias para todos os donos de Playstation, exatamente. Notícia boa, notícia cavala moleque que vai impressionar todos vocês, né? A respeito de Playstation, quando se fala direto para o consumidor, um dos pontos mais importantes são os seus exclusivos. E a Sony soltou um comunicado, no caso a Playstation soltou um comunicado, falando sobre qualidade e sobre aumento de preços. E felizmente, as notícias são boas, vou trazer aqui um resuminho para que vocês saibam do que estamos falando. Caso queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. Clica aí no primeiro comentário fixado que é a sua chance de entrar para a nova geração gastando menos de um real. São dois PS5 Slims sendo sorteados. Primeiro ganhador ganha um PS5 ou 4 mil reais no Pix. Segundo ganhador, o mesmo prêmio. Terceiro ganhador ganha aí 2 mil reales no Pix. E o quarto ganha quinhentão. Sorteio pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Games e do canal AdSplays. Vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. Isso aí, meu irmão. Notícia boa é notícia boa. No meio de tantos rumores sobre a mudança estratégica da Xbox, que ela lançaria os seus jogos no PlayStation. E, consequentemente, a PlayStation teria, então, de certa forma, uma preocupação... Não, perdão. A comunidade da PlayStation teria uma preocupação com a perda de qualidade de jogos, já que não teria uma concorrência gigante. Robert Morrison e outros membros da PlayStation Studios falaram de coisa boa. Exatamente. Segundo o que foi dito, a PlayStation, ela não precisa da concorrência da Microsoft. Ela não precisa da concorrência da Nintendo. Ela não precisa da concorrência de outros estúdios. Porque, segundo o que pessoas de dentro da PlayStation Studios disseram, a concorrência dentro da própria PlayStation é gigantesca. Exemplo. A Bendy, ela se obriga a fazer um jogo cada vez melhor para que ela não fique atrás da Naughty Dog. A Naughty Dog, ela se obriga a fazer um jogo cada vez melhor para que ela não fique atrás da Santa Mônica. A Santa Mônica se obriga a fazer um jogo cada vez melhor para que ela não fique atrás da Guerrilha. E a Guerrilha se obriga a fazer um jogo cada vez melhor para que ela não fique atrás da Sucker Punch. Mostrando que o ecossistema da PlayStation, ele é maravilhoso, mas que existe uma rivalidade entre as próprias desenvolvedoras. Mostrando também que eles estão preocupados com a qualidade e que não vão abrir mão dessa qualidade, apesar de outras fabricantes passarem a gastar menos com jogos, caso isso daí aconteça. Eles vão continuar investindo pesado, histórias serão contadas, gráficos evoluirão e, claro, tecnologias novas serão criadas. Meu irmão, eu fiquei muito animado com isso. Abre aspas. Há uma preocupação compreensiva por parte de alguns de que aparente falta de concorrência possa degradar a qualidade dos nossos lançamentos. No nível desenvolvedor, os estudos PlayStation não competem com o Xbox ou o Nintendo. Todos somos movidos por um desejo interno de criar o melhor trabalho possível. E aí, eles falaram basicamente. No momento atual, nós temos a Naughty Dog, a Sucker Punch, a Housemarque, a Fire Sprite, a Bungie, a Santa Mônica, a Insanic, a Firewalk, a Haven e a Bluepoint com jogos de desenvolvimento. Vamos falar que cada uma está fazendo só um jogo, mas a gente sabe que algumas estão fazendo mais de um. Ó, Naughty Dog 1, Sucker Punch 1, Housemarque 1, Fire Sprite 1, Bungie 1, Santa Mônica 1, Insanic 1, Firewalk 1, Haven 1. Dez exclusivos, pelo menos. No mínimo, dez exclusivos. E aí, no meio dessa brincadeira, a Push Square chegou a comentar sobre o aumento do preço de jogos. Falando que, recentemente, houve o vazamento da Insanic e tudo mais. E que os jogos estão cada vez mais caros. E que um exclusivo de PlayStation poderia, então, passar a custar 100 dólares. E aí, a gente tem novamente, como eu disse, Robert Morrison falando a respeito do tema. E ele foi claro em dizer, não irá acontecer, pelo menos nessa geração. Por qual razão? Muito simples. Os jogos continuam dando lucro. A Sony não será a primeira empresa a quebrar essa fórmula, pensando em mais lucro, agora, quando as coisas ainda estão dando certo. Ele cita muito bem que algumas empresas no passado, simplesmente, perderam o fio da merda a aumentar o preço dos jogos. Então, ser a única a aumentar agora é visto de forma muito negativa o par da PlayStation. Os preços de 70 dólares pela versão standard do jogo devem se manter até o final da geração do PlayStation 5. Caso exista algum aumento, será a partir de 2027, 2028, com a chegada do PlayStation 6. Então, é meio que frisado aqui, né, meus amigos? Preste atenção, foi frisado aqui pelos próprios desenvolvedores da PlayStation, que o valor dos jogos deve ser mantido. O que, na minha opinião, é um pouco... Me causa alívio, né? Porque, querendo ou não, cara, aumento de jogo em pleno 2024, sendo discutido com menos de 4 anos do início da geração, e já tendo tido um aumento no início dessa geração, eu fico até espantado. Mas parece que tudo vai se manter da maneira que está. Apesar de Spider-Man ter custado 350 milhões, God of War 150 milhões, acho que o The Last of Us custou mais 120 milhões, esses jogos deram muito lucro com o preço atual. Não existe necessidade de aumento agora, pois o lucro já estava superior. Os jogos da geração do PS4, que eram um pouco mais baratos, eles estavam superior ao que eles haviam, claro, estipulado também no início da geração do PlayStation 5. A quantidade também de pessoas que aderiram ao novo console também surpreende a PlayStation. E com isso, eles sabem que os exclusivos são cada vez mais necessários. E por isso também não irá reduzir nem a quantidade, nem a qualidade de exclusivos. Aí, a gente tem que falar um ponto claro, né? Parece que o ano de 2003 foi um ano atípico, né? Onde tivemos lançamento somente de Spider-Man 2. Isso daí deixou bastante... Muitas pessoas, né? Meio que... Enculcadas, tristes, pensando Nossa, será que a gente vai ter pouco jogo agora, a partir de agora? Um jogo só exclusivo da Sony por ano? Sendo que houve anos que a gente teve dois, três, quatro. Então, isso daí, é claro, causou comoção na comunidade, mas parece que foi um ano atípico. Isso não deve voltar a acontecer. E a tendência é que tenhamos, sim, mais exclusivos para os próximos anos. Se a gente for pegar essa lista aí, que eu citei, né? De dez grandes fabricantes, dez grandes desenvolvedoras, a gente teria, pelo menos, dois jogos, no mínimo. Dois jogos exclusivos por ano da PlayStation. E a tendência é que tenhamos mais jogos ainda sendo revelados e entrando em desenvolvimento conforme o tempo vai passando, não é mesmo? Mas, bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Comentem aí o que vocês acharam a respeito dessas informações trazidas de dentro da PlayStation Studios. Lembrem-se, não estamos falando de rumor, não estamos falando de nada. Estamos falando de algo oficial que veio de dentro da PlayStation Studios. Dez estúdios fazendo exclusivos. Aumento de preço não irá ocorrer. E, é claro, a qualidade não irá diminuir. Independente de ter concorrência ou não. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, Daginga. Aquele abraço. Fui! Fui!